Pode ser briguedo? Pode ser briguedo? Tá bom O que será isso, meu? O que tá caindo? Estrela, a gente... Grava, tá gravando Por favor Grava o vídeo Tô gravando Caralho, Rogério, olha lá, acendeu Olá, Rogério, olha tu Tô te falando, mas tu não tá acreditando que não é avião, nada? Caralho, Rogério É alguma coisa diferente, meu Vai cair aqui, ó Por favor Seja o que for, vai cair, olha lá Por favor O que será isso? Um objeto não identificado Tá parado Então, Stan, ele tá parado Ele tá, vem aqui Dá o zoom, dá o zoom Já dei o zoom, tá no máximo Mamãe, mas cadê? Tu perdeu o foco Eu peguei, né, mas vou pegar já, espera Mãe Mãe É que eu quero pegar os pipa Pra pessoa ver que tá no alto mesmo Eles só tentam pegar o cometa Não é cometa, aquilo ali tá parado, gente Não é avião O avião não fica parado desse jeito Pior que não dá nem pra dar mais um Ó As pipa estão tentando pegar o cometa As pipa de alguém anda rápido Tá descendo devagarzinho Mãe Tu viu? Ele veio daqui, ó Passou aqui na frente Não é avião, porque o avião Eu acho que não é avião O avião não fica fazendo aquela vista, né Cadê ele? Tô tentando localizar Mãe Por favor Tô vendo aqui quando passou Que ficou bem vermelho, ele? Para de falar pra ele Para de falar pra ele Tive uma hora que ele atendeu bem mais Tu viu? Tu tava filmando? Por favor Dá um fregueto pra mim Que eu quero O mestre que roubou Que mais deixa agora Deixa ainda no sol Por favor Perdi ele aqui Não tô conseguindo pegar É você, mano Não tô conseguindo Não tô conseguindo Ah, não fez um apetite? Eu vou passar nem... Ah, achei Tá lá embaixo Agora tá bem longe